Eu sou casada e é claro que Deus é o único que está acima do meu marido. Eu sou casada e é claro que eu tenho que ter paciência com o meu marido todos os dias. Eu sou casada e é claro que sempre eu tenho que estar catando as bagunças do meu marido pela casa. Eu sou casada e é claro que quando eles estão lá assistindo eu sempre estou aqui na cozinha cozinhando. Eu sou casada e é claro que eu tive que entender que eu preciso fazer ele feliz pra me ser feliz. Eu sou casada e é claro que meu marido sempre não sabe onde as coisas estão aqui dentro de casa. Eu sou casada e é claro que eu tenho que ter paciência com o meu marido.